Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje a aula que vocês vão ter é sobre Segunda Guerra Mundial, né? Para complementar aquilo que vocês viram no conteúdo da postilha de vocês, eu vou passar esse vídeo para vocês, para reforçar o que vocês viram de uma forma mais visual, né? E é assim vocês também poder conhecer um pouco mais sobre outros olhares, outras abordagens aí que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Bom, então esse vídeo, pessoal, ele tem em média aí uns 50 minutos, né? Vai começar falando aí um pouco do final da Primeira Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, aí depois, mais ou menos aí uns 10, 15 minutos, aí ele vai entrar em Segunda Guerra Mundial e aí sim vai aprofundar Segunda Guerra Mundial, certo? Então assistam lá, façam as anotações de vocês, que aí eu vou passar o link para vocês, né? Vou colocar lá no Google Classroom, junto também com uma atividade para vocês fazerem de acordo com o vídeo. Tudo bem, gente? Até mais então e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!